Ok, ok, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, sábado de carnaval. Segundo dia, hein? Segundo dia, boa noite pra você também, tuiteiro, você que tá na internet vai seguindo o batidório do carnaval. Arroba TV Fama Oficial, hein? Pode já mandar sua pergunta, sua opinião. Boa noite, sejam bem-vindos aos batidores do carnaval, 23 horas, ao vivasso pra todo o Brasil, hein Nelson? Agora, detonando, hoje é um sábado de carnaval pra arrebentar, você vai ver um timaço, aí mudaram já, é difícil. Veja agora, segundo dia, embaixadores do carnaval, um timaço de comentaristas, e hoje estreando Isadora Ribeiro. Hoje também, mostra aí já, Isadora Ribeiro. Hoje também estreando Lúbia Oliver. E voltando, ela foi, foram buscá-la no Rio de Janeiro, Rogéria tá de volta, você pediu. Nosso time de estrelas, ó, se completa com Carla Prata, linda, maravilhosa, né? Direto lá do Sambódromo, claro que o casal também, Kamikaze, Laura Keller, Jorge Souza, que volta também, ó, pro segundo dia dos bastidores do Carnaval da Resteveu, e destaque também do programa de hoje, que é Daniela Albuquerque, a Aê do Tucuruvi, cruzou o Sambódromo com uma performance sensacional. E é o seguinte, a gente já vai lá pros bastidores, já vamos com apenas duas horas de sono só, a musa dos prontinhos que fala assim, hein Renatinho, é isso? Ok, ok, vamos direto lá, Flávia, estão esperando, ok, veja. Nós descobrimos que tem uma celebridade se preparando aqui, na academia do Holiday, pra daqui a pouco que o desfile, na verdade não, ela machucou o pé, não vai poder desfilar, e a gente tá dando essa notícia em primeira mão. Olha só o pé dela aqui, ó. De quem é esse pé? É verdade, isso é sério, é isso? Olha a situação, isso aí sabe o que que é? É praga, meu Deus, é praga, de recalque, das invejosas, virei o pé, agora a gente tá tentando fazer o quê? Também é o seguinte, eu vi uma menina ontem que quebrou o pé e saiu na frente da bateria com uma botinha, e eu achei que ela apareceu pra caramba, e eu resolvi fazer a mesma coisa, eu virei o pé, pra hoje aparecer mais na avenida, entendeu? Só que não, gente, será que a gente entra na avenida igual uma louca, virada no Sassi, como sempre? Vamos receber aquele espírito do Zirigdum? É aquele que vem hoje, entendeu? Pra balançar tudo mesmo. A alegria das inimigas dura pouco, né? O que que é isso daqui, pelo amor de Deus? Porque realmente, olhando assim, é muito estranho, é ferrou. Ferrou, só que não, o negócio é o seguinte, desfilar no sábado é um problema, porque ontem, primeiro dia de carnaval do Grupo Especial de São Paulo, onde eu tava? Na avenida. Na avenida, assistindo, vendo todos os detalhes, e aí eu fiquei virada, eu só consegui dormir duas horas. E aí, a perna fica pesada, cansada, e não rola, gente, porque vai carregar a fantasia na avenida, eu preciso estar bem disposta, descansada, e esse negócio que tem aqui no hotel, que eu descobri, que os atletas fazem, porque quem disse que é uma pessoa que não desfila na escola de semana, é um atleta. Pra enfrentar a avenida, é uma maratona aquilo, tem que ter um bom condicionamento. É uma maratona, realmente, você carrega peso nas costas, mais de uma hora ali sambando na concentração, passando uma hora na avenida, sambando, e tem que voltar depois, e em cima sambando no salto 15, aquela coisa ainda. Então, isso aqui, já descansou meu pé, eu tava com o pé que era uma coisa de louco, cansado, pesado, já não me ventava mais. Mas isso aqui refresca, aperta, qual que é a sensação do teu pé aqui dentro? O pé tá apertado. Então, você vai fazendo compressão, olha lá, ele pega, dá pra ver até a cutícula mal tirada, ô demônio! O problema é não ficar quieto, que eu sei, né? Você fica lá, parece uma metralhadora sambando. Olha, eu falei um negócio, vou repetir aqui, é feio falar, mas eu vou falar, vocês colocam o pé depois. Falei o seguinte, a gente chega às vezes cansada, sem dormir, às vezes, né, meio mal, qualquer coisa. Chega lá no ensaio, né? A bateria começa a tocar, meu filho, a gente tira uma energia, dá um fogo no c***, uma coisa de louco. Você sai sambando, parece que foi ligada na tomada, é o que acontece. Muda a vida, o samba. Agora, o procedimento estético vai ficar só nas pernas, do resto do corpo, não. É nosso câmera, que já quis mostrar ali até o teu pé, ele não desconfiou ainda que ela tá de biquíni. Aqui é que a roupa tá folgada, mas ela tá de biquíni. Por isso que você tá se escondendo? Ah, eu tô aqui, ó, eu tô só aqui, assim, ó, claro, meu bem. Mas eu já fiz hoje um procedimento que é o tripolar, que é pra colar bem a pele, que é pra também desinchar, pra dar uma firmeza. Isso é potente. Então não saiam daí, acompanhem. É a RedeTV nos bastidores do Carnaval 2017, atrás de Lívia Andrade.